Música Aí o viajante, eita, tem um cachorrinho na bala, cachorrão, é Olha, casal de viajante de bicicleta, mais outro cachorro É, e aqui o acostamento é um pouco danificado para andar com carretinha atrás da bicicleta E aqui o cavaleiro Ó, o seguidor passou a buzinar bem animado Que massa Banhado em Atuim É uma região, parece, bem semelhante com Pantanal Sul, Mato Grosso Caminho de Corumbá E aqui de novo banhado, eita em Itatuim 2 Tem uma bala ali na lateral cheia de água também Olha, quem que nós encontramos aqui Eu voltei ali no posto para ver se não precisava de nada da cidade, rampa, essas coisas, né? Tudo bom, Marilda? Tudo bom! Toma de joia! Tá filmando também! Aqui tem uma bomba, bomba água para lavoura, ó, lavoura irrigada E agora, gente, ó, agora sim, os pampas gaúchos são o que dizem grandes extensões de planícies, pastagens, lavouras que no momento vão, já a terra está sendo preparada para plantio Muito, muito, muito interessante também, bem diferente das serras Então, você chegou nos pampas gaúchos, não, senhor? Buena tche Buena tche É, nós aqui, nós e tu e tu É aqui que sopra o vento minuando, né? É, ventou ontem Ontem ventou Agora o grande é caiava Quase que deu, acho que ficando mareado, né? De tanto vento que fez ontem Gostando Mas é muito bom É muito interessante a gente conhecer cada região E as suas diferenças E aqui tem plantação de eucalipto Gente, e a vegetação aqui Aqui na lateral da rodovia Bem baixa, ó Quase nada de árvores altas E lá o fundo do plantio de eucalipto de novo A parte verde Aqui precisa bastante de lenha Que aqui faz frio Já estamos bem ao sul Ao sul do país Ao sul do Rio Grande do Sul E aí o frio é mais intenso no inverno E nós já estamos na primavera E ainda continua bem friozinho Essa noite Fez 10 graus dentro de casa Aqui uma manada de cavalos E só animal bonito, gente Nessa região tem muito animal bonito Gente, olha só A quantidade de cavalos que tem nessa fazenda E boi Tem um monte de boi bonito Nessa fazenda aqui Muito gado Estou meio longe da beira da estrada Vamos achar um rebanho aqui na beira Para a gente poder compartilhar uma imagem bem bacana Esse aqui é o Pampa Gaúcho Gaúchada, até prepare Ó Chique pra caramba Lindo, né? Parecido com as paisagens lá do Canadá Que a gente vem em filme, né? Claro Mas um dia Um dia, minha gente Nós vamos mostrar aquelas imagens Vamos estar lá ao vivo E aqui Logo à frente Eu tremo De saída pra Santa Maria Nós continuamos na BR-290 Seguindo para Rosário do Sul Vamos seguir reto Gente, e aqui as emas Bem parecidas com os Nhandus Lá da Patagônia Provavelmente Por ser uma região mais fria Elas são mais emplumadas Do que as emas do Mato Grosso Aí parecem ser mais gorduchas Pastando Música Eu gravando flores E a cobra Paradinha, gente Olha que eu já gravei muita flor E é a primeira vez que eu me deparo com uma Tá pegando sol a bichinha Bem quietinha Mas me assustei E aqui um outro home gigante Pode ser Paradinha técnica Pra gravar Essa beleza de imagem Gente Olha como é lindo Tudo verde Algumas casas No fundo Um lago A cerca E o rebanho De ovelhas E tem um cachorro latindo Muito bonito É um cenário muito bonito Ovelhas lanadas Ovelhas lanadas Logo chega a época da tosquia Ou a esquila Como costumam falar aqui nos pampas Que é a retirada da lã grossa E uma Paradinha Paradinha técnica O que é que você viu ali? É que aqui nessa região Nesse pedacinho aqui Até Rosário do Sul Nós já vimos várias barracas Que vêm de faca artesanal É feito aquelas Igual aquelas que nós ganhamos Do ciclo lá atrás E Então Vem aqui Tem uma barraca Não Vem ali como custa De repente Nós vamos comprar mais uma Né? Né? É chique Levar de presente pra alguém Né? É É chique pra caramba Vamos lá Então Aqui tem a loja Que vende as facas E nós ganhamos uma Brincadona bonitona Do Jovan Seguidor lá De Perto de Pelotas Que ele mora Aqui no Belereiro Só que Vende ele Ter tesoura Ele tem uma facona Obrigado Vamos lá Isso aí Vamos ver O que é o preço aqui Motor Romero É O Gilvan Conhecido como Forasteiro E Márcia E o Motor Romero Tem nome? O Motor Romero É o Verdão O Verdão? Agora Forasteiro Nós chamamos de Verdão É Sim Sim E o filho É o Léo O Leonardo Tem o Léo Que é da Márcia Tem a Carol Que ficou em casa Tem a Ana Clara E a Maria Flora Uma patotinha Isso aí Um abraço Atençada Sai com todo mundo A gente também E daí um negócio Ó Ó gente Ó aqui ó Ele foi lá pro carro buscar Ó É obra sua né Essa aqui O pessoal que faz aí Olha E a gente vende Ah tá Você só comercializa A gente só vende Não é você que fabrica Não Não sou eu Essa é o Lorenzo E essa aí é o presente Pra tu ver se corta a carne de verdade Olha Olha Eu tô fazendo bainha Eu tô fazendo bainha Essa bainha assim Sim sim Olha aqui vou molar Eita 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 Vamos lá Aham Custa o que? É 150 150 150 Pila É chifre né Sim sim O acabamento É chifre Esse branco é osso Esse é osso Capricho hein Tem umas placas por trás aqui Vende-se e vende-se Para tudo molhado Muito bem trabalhado Gente Os cabos Ó Tem pequenas Tem maiores Eita E tem até adaga Eita Corta demais Corta demais É um perigo isso aqui Tem uma arma Aqui tem umas maiores Custa o que? Senhor Custa quanto é assim? Tá 180 180 180 180 adaga Ah É Não 250 Então Como que é o seu nome? Luiz O seu Luiz E o nome do genro Que fabrica Gilmar O Gilmar Que é o genro do seu Luiz Que fabrica as facas Aqui em Rosário do Sul Nós já estamos bem próximos Da cidade gente Um trabalho Impressionante E a região toda Tem escultura de fazer Né? Certo Nós estamos vendo aqui Para trás É, tem Tem uns quantos Que fazem E o Dals Está escolhendo uma faca aqui Para levar de lembrança E a região toda E a região toda Se der tudo certo Cristian ganhou um Obrigado Cristian fazer churrasco E aqui Não tem a placa Mas segundo o Dauce é o Rio Santa Maria Na verdade é um viaduto gigante Porque embaixo está A mata Provavelmente quando o Rio alaga Aí alaga essa área E é bem Grande a ponte Grande Muito gigante A ponte E daqui Nós já estamos avistando a cidade De Rosário do Sul Já já estaremos lá Procurando os 11 metros Uma poça Uma poça de baixo Uma caixinha O resto É só um Um ponte E olha as praias Jabe areia branca E está E está o Rio No Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul E nós vamos acessar a cidade aqui Aqui E aqui está O portal Bem vindo a Rosário do Sul E tem flores E tem flores no meio do canteiro E tem cavalo Flores ainda Minha Telefone Tomate Tchau, tchau. Uma subida bem íngreme. O rapaz estava na rua, ele deu tchau. Deve ser aqui a avenida que desce para a praia. Tem praça, é, ali a igreja, ó. E na esquerda a praça. Tem lugar para parar na praça, ó. É, no santuário Nossa Senhora do Pátio. Tem uma árvore gigante aqui no meio do canteiro, dando a impressão que a cidade já tem alguns anos. Para a árvore estar desse tamanho, gente, olha. A flor, a flor do caminho. E nós estamos circulando, pelo que dá a entender, ser a avenida principal. E vai embora a avenida, gente. Mas nós vamos pegar para a esquerda, no sentido da praia. O Dalsy já olhou no mapa, ó. E vamos conhecendo um pouco da cidade e registrando também para poder compartilhar com todos vocês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se não der roca, a gente volta para o centro. Né? Porque vamos procurar praia. Se não tiver animado por lá, a gente volta para o centro da cidade. Parece um supermercado grande. Se não tiver animado por lá, a gente volta para o centro da cidade. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Uma bola de galho. E já estamos avistando a praia no final da avenida. Estão andando paralelo? Estão andando paralelo? O rio fez curva, por isso. Estão andando perdido na praia. Então, vamos lá. Vamos lá ver a praia. Tem uma orla ali. Para poder parar na orla. O nome é Praia das Areias Brancas. Chegamos. Chegamos. É, primeiro para a direita e depois voltamos ali para poder parar. De cara com a praia. Achar os onze metros. Achar os onze metros, né? Com a porta para a praia, gente. As árvores estão ainda sem folhas. Nós já estamos na primavera, mas... As árvores ainda... Agora estão começando a brotar. E aqui tem bastante espaço, gente, para parar. Olha, dá para escolher o lugar que quiser parar. Aqui seria o lugar que pararíamos de frente para a praia. Mas nós vamos dar mais uma volta. Ora, a ponte que a gente passou está bem por ali. Olha o cavalo correndo lá na areia. Passeando da cavalo na areia, olha. Eita, galope bonito. Não gosto de ser rampa, não. Você não gosta da rampa, não, você? Não. Olha, e é rampa, ó. É um deslilho bem grande até lá no alto. Uma cidade bonita, gente. Bonita, bem cuidada, limpa. Brancas também é uma peça limpa. É. E na esquerda, a igreja. E tal? Sim. Mas a igreja é separada. Hospital de Caridade, Nossa Senhora Auxiliadora. Eita, a esquerda. Na esquerda, e vamos voltar lá para o nosso canto. Voltando, né? Porque esse sol está judiando, hein? Bem de cara. Aqui é o Hospital de Caridade, Nossa Senhora Auxiliadora. E agora a rua de calçamento. Daquelas de granito, lisa. Já está bem gasta. A rua da rosa. Nossa Senhora. Tem umas rosas gigantes aqui, floridas. Brontaiada. Já fomos saudados e bem recepcionados aqui pelos moradores locais. Já vieram aqui e já desejaram que sejamos todos bem-vindos à Praia das Areias Brancas. Já voltei estacionado. Sem ninguém nos tirar daqui. Aqui vai ser o nosso quintal dessa noite. Desse dia, dessa noite. E vai ser um chiquitoso. Mas, ó, meu lado do Rio Santa Maria. E ali está a Praia das Areias Brancas. E o pé. Eu tenho meu pé aqui, rapaz. Olha. O que você quer ir, seu nariz da mãe? Gente, e a chuva, ó. Agorinha. Só que não. Só o vento gelado. Mas o sol está ardido pra caramba. Já paradinhos lá em frente à praia. E... Fim na Brontaiada de Gabola. E tomar chimarrão. Ah, o senhor vai ver junto. Não, mas ele está aparecendo. Ah, mas eu vi do seu senhor lá. Agora... Já está pegando. Agora os nomes de vocês, só pra me registrar aqui, que é... Viviane. Viviane. E Leonardo. E Leonardo. São aqui de Rosário do Sul, mas trabalham em Montenegro. Exatamente. Isso aí. E já estão sonhando com o Motorhome. Isso. Que coisa boa. Obrigada pela visita. A gente agradece. Nós agradecemos. O privilégio é conhecer vocês. Não, e bom que a gente acompanha, né? O trabalho de vocês. A gente acompanha vocês no YouTube. Aquela da Transamazônica foi assim. Aquela foi uma conversa. Vocês falam, nós vamos fazer um churrasco lá em casa. E de noite vocês estão convidados pra um baile. Ixi, Maria. Eu sou um baneirão. Baneirão. Tem milonga. Tem milonga. Tem milonga. Tem milonga. Milonga. Música gaúcha. Chamamé. É tipo chamamé? Chamamé? Eu sou bom. Ó. Nós agora recebendo a visita do ilustre. 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 João Serrafim Foleto. Que é seguidor do canal há muito tempo, né? Com certeza. Há bastante. Há anos. E ele coloca comentário em todos os vídeos. Todos os vídeos. A gente sempre vê o comentário ali. E a gente agradece. Agradece por assistir os vídeos. Agora teve o prazer de vir aqui e conhecer pessoalmente. Conhecer pessoalmente. Muito obrigado, João. E amanhã vamos comer uma carne gorda, né? Olha. Pra engraxar o bigode, como dizia o ensinado. Então vamos ter que pular o café amanhã. E pular o café amanhã. E pular o café amanhã. Porque o nosso café é meio-dia. É. Pular o café amanhã em um minuto. A brotaiada caiu a noite. Fui todo mundo quase embora. Muito obrigado. Quase todo mundo embora. Um pouco de veículo rodando por aqui. E adivinha, ó. O broto já chegou ali com a nossa comida. Pizza. Pizza. Isso aí. Espera um pouquinho. Vídeo na forma. Paradinha que o rapaz chegou com pizza aqui, ó. O marido entrou no contato lá. Já mandou um pix, foi pronto. O pedaço da pizza. Um seguidor que passou aqui e deixou pra gente o nome da pizzaria. O número da pizzaria, né? E aí? Ó. O tamanho. Ó. Agora colocado o dose pra assar melhor. É. E pronto. Como que nome tem ali? O pedaço da pizza. Tá refletindo. Aí. Esse aí que trouxe pra gente. É pra gente. Isso. Ó, gente. Vocês que vêm atratando aqui, ó. Vem atendimento bom, tô bacana. Né? Já chegou e ainda encheu pro chão. Pausa pro vídeo, ó. Mas tá na forma. Amanhã tem vídeo, brotaiada. Olha, brotaiada. Só pra fazer inveja pra vocês que tomam com fome nesse momento. Só pra dar um cheirinho pra vocês, ó. Ó, ó. Hum. Cheirinho bom. Só pra você ficar aí babando, ó. Hora da janta. Ó. Assadinho. Prontinho. E vai sobrar pro café da manhã, gente. A gente não come tudo isso aqui não, hein. É verdade. A gente guarda o resto pro amanhã. Tem que puxar, mas... Guarda pro café da manhã. Isso. E vídeo, ó. Agora já tá subindo vídeo, ó. Amanhã tem vídeo. Vamos assistir. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti